Vem chegando, Barbosão! Me derrubo a nova! Abre, triga e caixarona Amiga por tradição Eu quero abraçar cantando O meu querido povão Para todos os meus ouvintes Vai a minha saudação Cantando para vocês De modo alegre e cortês Vem chegando, Barbosão! Um gaiteiro encantador Nunca se joga no cisco Não sou artista famoso Mas no sucesso eu me risco Eu nunca fui assustado E nem tão pouco arisco Na cidade e no rincão Vem chegando, Barbosão! Trazendo um novo disco Na encruzilhada do sul Neste pago eu fui nascido Longe da minha querência Saudades tenho sofrido No meu Rio Grande Gaúcho Sou bastante conhecido Levo uma vida normal Morando na capital Do meu Rio Grande querido Sou simples barbaridade Porque nunca tive luxo Eu não sou homem de briga Se brigo aguento repuxo Dentro da minha razão Bato facão e cartucho Sou a favor do direito Carrego dentro do peito O orgulho de ser gaúcho Com a humildade e trabalho Eu gravei sem pretensão Cheguei aonde queria No disco e televisão Com a ajuda do meu povo Outras gravações virão Trazendo um novo balanço Sempre na manhã do gancho Segue em frente o barboazão